Que lealdade, fidelidade e até amizade são coisas pra lá de raras hoje em dia, não é novidade pra ninguém. E em meio a este cenário aí, pra lá de caótico, o Ricardo Salles resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa, mandando um recado para o capitão. Ele falou tudo, sem papas na língua, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, esse aqui é o Pé de Pana, ele não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no nosso dia a dia. Bom pessoal, sem mais delongas, eu estou aqui no perfil oficial do Ricardo Salles, na rede social X aí do Elon Musk, né? Onde ele disse o seguinte, nesta data de 5 de março de 2024, abri aspas. Alguns poucos que não são homens o suficiente para mostrar a cara estão querendo plantar notinhas na discórdia. Não conseguirão. JB sabe muito bem que estive, estou e estarei sempre ao seu lado. Mesmo que às vezes tendo algumas opiniões diferentes que em nada, alteram a gratidão e o reconhecimento por tudo que passamos juntos no governo e fora dele. Disse o Ricardo Salles publicamente aí. A postagem já chegou em 102 mil visualizações. E foi postada nessa data de 5 de março de 2024, às 2h37 da tarde. O que você achou disso tudo, Pé de Pano? Ele mandou o recado. Rasgou o verbo. E disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda ou discorda com o que disse o Ricardo Salles? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo.